Um dos CRs mais aguardados do ano é o do Milo Divino, e sim, foi confirmado, saiu o vídeo revelação do seu CR, e nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês o que eu descobri, né, vendo as imagens, a gameplay do Milo, já que não tem texto, que deu pra descobrir bastante coisa só da gameplay, talvez tudo que eu falar agora possa ser, tipo, o 80% do texto, né, que o Milo vai apresentar pra gente, e também os poréns, né, do CR do Milo, porque que eu acho que o problema dele ainda não foi solucionado para o meta atual. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxxia Week, então vamos falar aí do Milão, então meu Milão tá assim, ó, tá até com o Zpskill legal, 4554, eu recomendo a galera usar ele a partir de 3444, mas dá pra usar 34441 também, beleza, pra quem ainda não tem o Milo Divino, mas talvez com o CR dele, eu acredito que o CR dele vai ser nessa habilidade, que eu vou até prestar atenção, com isso que eu esqueci de prestar atenção, só ver a gameplay, mas eu acho que vai ser no desaparecimento, que tem sinergia aqui com efeitos extras nessa skill. Então, vamos lá, conferir aqui a gameplay, vou deixar ela rodando aí pra vocês, depois eu vou, passo a passo, turno por turno, mostrar o que que eu vi de vantagem aí no Milo, tá, deixa eu tirar aqui porque tem musiquinha, então esse aqui é o vídeo de quando eles lançaram o Milo Divino, né, eles fizeram esse vídeo de animação dele muito bonito, por sinal, eu gostei pra caramba, mas essas animações da T-Cent, ou quem eles pagam pra fazer, não sei, fazem umas animações bem bacana mesmo, né, então vamos lá, aqui não tá com uma qualidade de 240p, deve sair um pouquinho pior aí pra vocês, a gameplay aí chegou, então como vocês podem ver, ele ainda continua com a mesma mecânica, né, ele mostrou aqui que tem um efeito hétero invisível, ele deu um ataque ali, e pronto, esse aí seria o Milo Divino, agora vamos no passo a passo, então vamos lá, começando aqui na roda da 1, ele deu o ataque, né, ativou 1 ponto meridiano aqui, tá certo, então, passou, e ele critou, então se ele critou, ele ativa 2 pontos meridiano, aqui tá com 8 de energia na roda da 1, mas não sei porque que tá desta forma, talvez ele fez algumas alterações para o Milo ficar rodando, né, está apertando aí o Thanatos, tá ok, aí ele vai atacar de novo, o Thanatos, ele tá com a marca do olho, né, o Thanatos aqui tá de CR, também possivelmente, então vai enxergar a barrinha todinha do Thanatos, não, ele vai estourar, aqui eu tô falando antes, temos aqui, então, 30 mil de dano, tá ok, e agora ele fez outra gameplay, olha lá, roda da 1 de novo e vai estourar, e nesse estouro, deu 22 mil, foi o que, uns 25%, aproximadamente, aí, que ele reduziu de dano, ou seja, o Milo, ele vai ter alguma redução de dano, ou nem, como que você acha que essa redução de dano vai ser aplicada? Talvez pode ser aplicado com quem ele marcou, né, com o seu ataque básico, né, ele colocou lá o seu debuff, que dá 100% de crítico com 3 e e tal, quando ele dá ataque em área, então ele vai ter essa redução de dano contra todos os inimigos, ou ele poderá ter essa redução de dano para o primeiro dano que ele sofreu na rodada, né, o que mais? Ele pode ter essa redução de dano sempre, né, sempre, né, independente, então ele tem alguma mecânica para reduzir o dano, tá, agora eu só não sei qual que seria a... o primeiro Milo, ele estaria com CR ou não para fazer essa demonstração, ou ele vai ter uma probabilidade para reduzir o dano, que é o que trabalha lá também com... o anula dano dele, né, é até 20%, né, que ele tem lá da sua esquiva, que a gente fica, é... falando aqui no game, né, ah, esquivou, tomou zero de dano, aqui não, aqui talvez também, além desses 20% de anular o dano, ele também vai ter, sei lá, 10%, 30% para redução de dano. A gente sabe que ele vai ter uma mecânica de redução de dano, isso é muito importante para o Milo, porque o Milo é um personagem muito papel, ele é um DPS raiz, né, e por isso que ele tem essa invisibilidade para ele tomar menos dano e essa probabilidade de anular o dano também, né. Então vamos para a segunda parte aqui, aí na roda da 1, então ele apontou ali o Milo, ele já apontou no zero de energia, no início da roda da 1, né, zero de energia, com esse Shiryu Band, foi lá, deu um ataque e anulou o dano. Ao anular o dano, ele ganhou 1 de energia. Será que esse anular o dano, ele, toda vez que ele anular o dano, que é até 20%, né, no level 5, no level 4, que a maioria dos jogadores tem 15%, que é o meu caso também, ele, toda vez que ele anular o dano, ele vai ganhar 1 de energia? Muito bom, isso daqui é muito bom para o Milo gerar energia, a gente pode tirar a roca dele para alguns jogadores que utilizam a roca, que a roca está um pouquinho complicada no meta atual também. Só que aí, também tem aquela coisa, né, a gente gera alguns pontos meridiano com outros personagens na roda da 1, e aí ele poderá gerar essa energia passivamente, mas tem um porém, tem que acertar o Milo e ele tem que anular o dano. Então, é uma energia que você, talvez, não conte, né, então já vem aí um problema dessa habilidade aqui. Eu, por exemplo, não ficaria muito confortável em montar uma build onde o Milo não daria 5 ataques na rodada. É difícil dar 5 ataques na roda da 1, é difícil. Eu, às vezes, coloco o Ipnus, coloco o Shiryu Divino, né, que são personagens que aumentam bastante aí os pontos meridianos do Milo, que ele tem que acertar no mínimo 5, né, mas o ideal seria 10. Na roda da 1, 10 críticos, então é bem complicado mesmo. Só que aí, por exemplo, eu monta uma build lá que tem Kano, o Ipnus e o Shiryu Divino, sobrou 1 de energia para ele. Ele anula, ou conseguindo gerar lá 5 pontos meridianos com o Ipnus e 3 pontos meridianos com o Shiryu, ele gerando 1 de energia ali, ele já vai dar 2 ataques, de Quimera, de Felina, de Vibra, enfim. Então ele já vai causar, vai ficar com o Cosmo forte e ele já vai conseguir seus 10 pontos meridianos, para que no início da roda da, na roda da 2, ele já ataque com seus 5 ataques já com os em área, né. Outro detalhe também, que isso aqui pode ajudar também quando você tem os nerfadores de energia. Atualmente, nós temos mais Artemis, né, que anula aí a nossa 2 de energia que a gente tem, já que, né, são os únicos que tiram energia nossa atualmente no Metastério e Shaolin, que ninguém usa. Então, fica aí, né, um... é legal, mas é uma coisa que eu não contaria, tá. Então, indo aqui para o próximo ataque, aqui ele vai demonstrar que ele deu um contra-ataque, ó. Eu, inclusive, fiz aquele... vocês viram o vídeo de wishlist de banners. É um vídeo onde eu falo, né, sobre os banners que eu gostaria para esse ano, até dezembro. E eu também fiz a versão para Cloth Repair, né, Despertar da Armadura, até dezembro, onde o Milo, sim, eu falei lá que ele seria aí o de fevereiro. E eu falei também no vídeo que ele também poderia trabalhar com mecânicas de contra-ataque. E tá aí, vocês vão conferir esse vídeo, deve sair aí talvez esse fim de semana, sábado, imagino eu, domingo. Então, ele vai ter essa mecânica de contra-ataque. Ele, ao contra-atacar, ele não ativa o ponto meridiano automático, né, que é da sua passiva, acho que da skill 3. Agora, eu não sei se ele critar, ele vai ativar um ponto meridiano também ao dar o contra-ataque. Tá certo, galera? Só que aí fica também uma outra dúvida. Quantas vezes que ele poderá ativar esse contra-ataque? Qual é a circunstância? Ah, vai ser também 15% para dar o contra-ataque, 20% para dar o contra-ataque. Eu acho que é no momento que ele sai da invisibilidade, deixou de ficar invisível, ele vai dar um ataque. Então, será que se ele tiver os 15 pontos meridiano, ele vai dar um contra-ataque em área também? Que é o que eu acho que vai acontecer com o Milo. Ele dá um contra-ataque. Isso aí vai ser bem da hora. Ele ganhou um buff aqui, né, de ataque. Eu não sei se ele já ganhava esse buff de ataque aqui também. Tá vendo? Espadinha azul. Então, ele vai ter um ataque adicional a mais. Então, isso é bem interessante para a galera que utiliza a roca, talvez, possa ativar a roca dele também. Tanto no PVE, né, o Milo já é um bom personagem para o PVE. Ele foi substituído no boss da legião por causa do Shura. Mas, para quem não tem o Shura ainda, o Milo, ele poderá, né, ficar ainda mais danudo no boss, né? Pô, ficou interessante ele aí, né? Então, essa aí seria mais uma mecânica que ele vai ter. E por isso que eu acho que vai ser na sua skill 4. Deixa eu ver se vai ter a animação aqui do seu golpe. E aqui, ele vai dar mais um ataque. Tomou ali, ó. Ele vai mostrar que vai gerar energia ao anular dano, ó. Anulou dano, gerou mais de uma energia. Será que qual é o limite? Infinito, né, ou não? Aqui, ó, é o último skill, ó. Cara, não dá pra ver. Não dá pra ver. Aqui parece que é o escorpião. Não sei. Que parece que é a mão dele mesmo, né? O dedo dele. E aqui, parece que tem um tornado e tal. Mas, tá bem parecido com esse tornadinho aqui em volta do Milo. Então, realmente, eu não sei. Ou é skill basic. O base dele, tá vendo que tá um raio meio pra baixo aqui. Ah, não sei. Tá difícil. Se vocês descobriram aí, conseguir identificar, deixem nos comentários. Mas, eu acho que estaria mais... Para essa skill aqui, tá certo? Pelos efeitos e tal do Milo. Essas aí seriam todas as mecânicas do Milo Divino. Agora, eu gostaria de já falar com vocês. O porquê que eu acho que não vai salvar o Milo esse CR. Tá? Mas, antes de deixar aquela moral. Com o seu like, a sua inscrição. E, se possível, compartilhar. O que que acontece? No meta atual, o Milo é um personagem muito perigoso. Ele é capaz de ganhar na rodada 2. Esse CR vai reforçar ainda mais ele, né? Pra... Sei lá. Ele tancar um pouquinho mais. Quando eu disse que o CR dele... Eu acho que não aumentaria o dano dele. Porque ele já é um cara muito danudo, né? Afinal de contas, você consegue vencer com o Milo Divino na rodada 2, né? Não é qualquer personagem que faça isso no game, né? O nosso BRS cano de gêmeos dificilmente ganha uma luta na rodada 2. Então, o problema do Milo sempre foi os contra-ataques. As reações. É, seria... Era improvável, não passava na minha cabeça, que ele iria dar um ataque em área. E não anular... E anularia os contra-ataques, igual é a Atena, na hora que ativa o plano dela. Tiro no contra-ataca, não enche barrinha do Tanatos e da Seraphina. Isso, imagino que não iria acontecer com ele. E, por causa disso, ele ainda é totalmente dependente do... Seu parceiro, Shun Divino. E isso é um problema. Shun Divino, nem todo mundo gosta de jogar com o Shun Divino. Não que o Shun Divino seja um personagem ruim. Ele é um personagem estratégico. Então, você tem que utilizar um personagem estratégico. Pra poder jogar com o Milo. Pra ele poder fazer tudo aquilo. Aí você pensa, vai ter redução de dano. Mas ele vai estar protegido pelo Shun Divino. Ah, ele vai poder gerar energia. Sim, pode ser útil em alguns momentos. Mas você vai querer montar build que vai sobrar 5 de energia pro Milo Divino. Tá sacando onde eu estou querendo chegar? O que ele teve mais vantagem ali é o contra-ataque. Que eu não sei se ele só vai dar 1 contra-ataque por rodada. Enquanto ele for dependente, por exemplo, do Shun Divino. Ele já perdeu aí o benefício de anulação de dano que ele sofre. Por exemplo. Ah, mas você pode usar com o Shiro Divino. Não, é uma coisa muito estranha. Às vezes o Milo Divino, de tanto contra-ataque que você leva o Shiro Divino, vai embora junto. Então, é um pouquinho complicado. Hoje, então... Vamos ver quando que sai ele. Vamos ver com futuros lançamentos de CRs, de novos banners. Se em algum momento teremos aí menos reação. Mas nós estamos com a ascensão do Thanatos CR. Thanatos CR vai ser complicado. Porque... O Milo dando aqueles ataques em área. O Milo perdendo a visibilidade muito fácil. Sendo marcado pelo Thanatos. E o Thanatos marcando o olho dele. Ele vai encher muita barra do Thanatos. Cada ataque do Milo enchendo 20 pontos de barra de ataque do Thanatos. Ou 45, né? Se ele dá o ataque em área. Então, é complicado. O Thanatos contra o Milo. O Milo vai ter que banir... Quem for jogar com o Milo vai ter que banir o Thanatos, por exemplo. Temos o Shiro Divino. Que vai poder dar muito contra-ataque no Milo Divino. Caso não tenha o Shun Divino. Temos aí a Serafino também. Outro personagem que poderá congelar o Milo passivamente. Vai tirar a invisibilidade do Milo com muita facilidade. É com o Tornado. É com a Tsunami. Que ela aplica. Dá para tirar o Milo da invisibilidade. Dá para congelar o Milo antes de jogar também. Então, cara. É muito... A invisibilidade meio que não dá para contar tanto com o Milo hoje. Que está muito fácil. Temos o Money Gold. Aí no Meta. O Odisseus que agora vai começar a ser despertado também. E dá para tirar a invisibilidade com muita facilidade. Temos o Shura. O Milo não fica invisível, gente. É Albáfrica. O Milo não fica invisível. Albáfrica é outro, né? Que é um counter da hora do Milo Divino. Que ele fica aplicando tanto sangramento no Milo. Então, o Meta está complicado para o Milo. Caso você não utilize com o Shun. E aí, está o B.O. Não foi solucionado o problema do Milo jogar sem o Shun. O Milo ser um personagem que joga, sim, mais independente e tal. Então, seria isso, galera. O Milo dá para jogar hoje no Meta. Dá para jogar hoje no Meta, tá? Principalmente o Banina e o Itanatos e tal. Quando ele funciona, ele funciona muito bem. Mas, infelizmente, o CR dele não solucionou esse problema. Que é a dependência do Shun. E é isso. Se vocês têm uma opinião diferente da minha. Discordam. Ou vocês gostariam de complementar com mais alguma informação. Deixem aí nos comentários. E, em breve, vai sair meu wishlist do Baner 2023. E vocês vão ver lá que o vídeo está pronto. Eu nem vou reeditar, não. Está lá pronto. E eu acertei parcialmente aí o Milo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho